Você pra mim é um vendedor de pamonha Faz nada que você me mata de vergonha Colocar a corneta pra gritar é fácil Eu quero ver, ha ha ha, o como é o campeão E aí galera, pra quem não tinha visto ainda, ó, sem a caixa de bateria As baterias ficam aqui, ó, só duas bateriazinhas Fez um suporte aqui pra ela não andar, ó, tá vendo? Aqui um suportezinho pro barramento Salve rapaziada, tranquilão, só, vim fi Começando mais um vídeo aqui E rapaziada, como vocês viram no vídeo aí Infelizmente, esse é o último vídeo da Salve Galera, eu não sei como explicar pra vocês Então eu vou explicar durante o vídeo aí, mano Porque eu fiquei muito chateado com essa notícia aí E eu não sei muito bem como é que eu vou explicar pra vocês aí Mas ó, como é o último vídeo Eu vou fazer de tudo pra fazer o vídeo mais top pra vocês Eu tô aqui caçado aqui, ó Nós estamos aqui em Garapé Estamos num lugar aqui, mano, que Tipo, não tem quase ninguém E vocês estão ligados, eu sei que vocês gostam muito Então eu vou botar o som pra espancar a lata aqui, fi Eu coloquei a bateria pra carregar aqui Não finalizou a carga, esse filme, 100% Mas Deus me livre, o que é que é que é que é que é isso? Ficou um tucano Mas vamos que vamos, né Vou colocar o som pra tocar aqui A bateria não tá 100% pra carregada Mas vamos botar pra atorar ali Mano, olha o tucano ali, véi Que doideira Você vai ver que eu não tô ficando doido Um tucano, véi Mas vamos que vamos Se você gostou do vídeo aí, inscreve no canal E deixa o like aí Eu vou tentar gravar esse vídeo aí, mano, da seguinte forma Vou tocar aqui o som aqui Vou colocar umas músicas de racha Vou lavar a saveira E de repente, se der tempo, eu vou mostrar pra vocês Mais uma coisa que a gente vai fazer aí A última coisa que a gente vai fazer na saveira, demorou? Então acompanha o vídeo aí, demorou? Seguinte, quando eu fui pra praia, mano Eu perdi um pendrive Coloquei na bolsa de alguém Não lembrava de quem que tava E olha, depois de muito tempo, eu achei esse pendrive Vou colocar ele aqui Vou colocar pra tocar Tem as músicas de racha mais pesadas do Brasil aqui As antigonas, que é as top Vamos ver se fica da hora nesse som aqui Demorou? Olha, não pegou Vamos ver se fica top Galera, vocês me pedem muito pra colocar a música de racha Então vamos lá, ó Vou nem olhar que volume que tá, hein Bom, não pegou A gente vai me der*** Quem é marming meu ar Quem é me der*** Então tchau Cão, cão gás Pra eu desperdi E se desafiar, vai levar a mala pra casa E se desafiar, vai levar a mala pra casa Tá comprando ponte pra poder sair e vai E se desafiar, vai levar a mala pra casa Tá comprando ponte e a potência é brava E o boneco assassino vem de mama aberta ao som do violino Galera, vou ver se meu pai me ajuda aqui Eu vou colocar a corneteira pra cima aqui, mano Vamos ver o que pega aqui, acompanha aí Com a sorte querendo aparecer Vou te dar mais uma chance É melhor obedecer Vou te dar mais uma chance É melhor obedecer Porque seu som vai desmontar Quando meu grave bater O seu som vai desmontar Quando meu grave bater De loucão Não quis ouvir Toma esse grave Toma esse grave Toma esse grave Você brincou com a sorte Querendo Abra o sentimento Falta o fácil ao chorar O meu som é pesado Quero ver tu encarar Pra mim o que vale o mal Não é quantidade Mas sim muita potência E não sou a qualidade Mas simỗi-aba Toda o sol Táار Gan знаешь Eu quero ver! Que eu quero ver! Tá lá! Música Música Esse é o Cível Oficial da Equipe Caberna. Esse é o Cível Oficial da Equipe Caberna. Esse é o Cível Oficial da Equipe Caberna. 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 Oficial da Equipe Caberna.